Tá, vamo lá, Moira, não sei das quantas. Bora, vamo, vamo bora. Eu tô com uns par de missão, na verdade. Ô mano, vamo fazer uma missão aqui, véi. Eu preciso fazer uma missão. Eu acho que, passando ela, que eu vou conseguir fazer as outras coisas. Vou tentar ver o marretão, marretão de fogo. Uma de perseguição, só que é um behemoth igneus. É um charrode, charrogue. Isso é uma arma de gelo. Deixa eu fazer minha de gelo. É, de gelo, mano, verdade. Ah não, de gelo só espada. O dinheiro tem a borel, espada. Pode ser? Vamo lá então. Bora. Ah, caramba. Pera aí que... Eu acho que não... Eu não tá junto, né? Ah. Pera aí. Ah, já tá junto sim. Beleza. Então. E agora? Então, pera aí. Vou sair da minha. Tem que entrar no social aqui. Beleza. Tamo nela, tamo nela. Pode começar aí. A missão sua. Só começar aqui? Começa pra nós dois? Sim. Não, tu que tem que começar ela, mano. Só o líder. Qual que é? É a charrogue. É behemoth igneus. E é o charrogue. O charrogue nós fez dois. Então, só que eu preciso fazer ela. Patrulha? Patrulha. Não, pera aí. Eu não tenho de patrulha. É perseguição. O que é isso? Rony. É, esse aí. Uma dor de fogo. É, vou colocar aqui já também. Agora deu uma alpada nela, filho. Agora o negócio tá trincando. Espada de gelo. Quero matar aquele dragãozão da foto ali, cabuloso. Hum, vai ser bom isso aqui, que eu vou catar uns spoilers dele. É de fogo, né? É de fogo, né? Cara, eu tenho que deixar gravado no segundo bagulho. No segundo slot. Ah, vai ser bom, né, mano? Daí não precisa ficar... Três slots, é. Deixa eu deixar gravado. Trocando. Vamos ver se eu consigo deixar gravado também. Tem. Ah, aqui, ó. Slot dois. Perfeito, mano. Eu vou fazer um de gelo aqui. Gelo. Peraí. Olha lá, ó. A célula anti-chamas, ó. Evite que você pegue fogo. Coloquei nas pernas. Colocou, mano. Que da hora. Mas tu já comprou ela, no caso, né? Eu adquiri essa parada também. Eu adquiri. Só que eu peguei outro efeito aí. Beleza. Só vamos. Caceta. Eu fui no slot dois, mano. Eu fui no slot dois, bicho. Que merda, velho. Eu ia estar no slot dois também, que eu tava colocando as coisas. Então, daí eu acabei indo... Olha lá, ó. Tô com a roupa de gelo totalmente oposto, mano. Vamos lá, Lick. Tá. Vamos ver, vamos ver. Vamos ter que meter... Tem que dar a vida pro bicho. Olha ele lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Bosta. Já tá brabão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caiu. Opa, esquivei bem na hora. Vamos recuperar aqui rapidão. Tava quase morrendo, mano. Olha isso, velho. Eita, preula. Eu não coloquei nada aqui também no meu, velho. Aí, ó. Agora me lasquei. Sai de perdeu. Sai de perdeu. Sai de perdeu. Vai sair do fogo. Eu acho que se rolar várias vezes assim, já sai o fogo, hein. Olha isso. A hora que eu vou botar o ataque fechado, ele tá fechado. A hora que eu vou botar o ataque fechado, ele tá fechado. Ai. Olha isso. Ai, me acertou. Ai, caí. Puta, mano. Ai, levantei. É bom que a cauda dele tá me virando, mano. Eu não consigo bater. Ai, me acertou. Bosta, mano. Ai, quando... Tá de saca. Caiu. Derrubou. Derrubou. Tá pistolado, velho. Olha isso. Puts, velho. Me acertou tudo nesses... Ai, cara. Vai, 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 vai. Nossa. Fui bem de encontro. Pô. Isso é a bela, bicho. Tá arrancar esse rabo dele. Eita. Nossa. Agora... Agora eu vou cair. Ai, caí. Tem uma seringa aqui. Tem uma seringa. Levantei. Nossa, mano. Estancou em mim, velho. Ai. Ai, corre. Pula, pulo, 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 pulo. Sai do fogo, 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 sai do fogo. Ai, acabei me... Acabei me coisando no fogo aqui. Vou cair, eu acho. Cai, mano. Cai, cai, cai. Olha eu. Hã, bosta. Atrás desse bicho. Cai. Tá dando muito pouco de dano, mano. Cento e cinquenta de dano. Aqui, ele que ó. Beleza. Olha onde ele acerta Essa merda, mano Olha isso, cara Espera aí que eu vou dar um tiro na cabeça dele Nossa Foi, mas só deu 600 600 Cuidado desse fogo Cuidado do fogo dele Ai, tomei uma patada Bruta ali Boa, boa, boa Boa, boa Nossa, morri Morri Mostra, mano Ai, sai, bichão Nossa, cuidado Desvia, desvia Aí, valeu, valeu Ele tá com fogo ali, velho Opa Foi pro pau, não Boa Vai jogar fogo, hein Vai jogar fogo Boa, caiu Caiu Tonteou, tonteou Boa, mano Boa, mano Arregaça Arregaça Ae, caramba Ae, caramba Primeiro S Foi o primeiro S Foi o primeiro S Foi o primeiro S Segundo S É porque tu já tá pegando o jeito com a arma Tu já escolheu a arma Ah, eu acho que eu vou Ah, eu vou ficar com as duas, mano É muito massa as duas, velho É boa As duas vai me servir bem Depende do boss, né, mano Você que se encaixa melhor É, uma é rápida Uma é rápida Aham É mais lenta, mas pra pegar bicho mais pesado É Tá, eu acho que Deixa eu ver com quem que eu tenho que entregar agora, mano Missões de progressão Pá, pá, pá Cinco por cinco Não, isso aqui é missões, tipo, secundária, velho Missão de perseguição foi tudo, velho Foi tudo Deixa eu falar com a galera aqui, vamos ver Opa, consigo criar aqui, enforjar o esquema louco aqui Fervor de chique Movimento 40% mais rápido por seis segundos Vou equipar ele, mano Repetidoras? Que que é isso? Cano padrão Ah, pra fazer a arma Não consigo fazer Tem que farmar Ah, o mediador aqui, velho Eu não tinha feito Bora, vamos Equipamento Você falou com o mediador aqui? Você ganhou um monte de bagulho aqui Qual que é o boss aí? Qual que é o boss aí? Seguição Tal de fogo, né? De fogo? Era de fogo, né? Era, era Então eu tenho que mexer aqui, de qualquer jeito Porque eu fiz Eu fui ao contrário, né? Uhum Vou colocar a roupa aí, Gui Mas pode ir começando aí Ok Como é que pinta a arma, mano? O que você falou lá? Equipamento Vai na arma Equipamento Eu acho que é só armadura, mano Armadura Em um transmog Pode coletar Mas é... Os meus, no caso, estão tudo travados Pintura Aqui, pá Armadura Armadura, você pinta Ah, tá Só tem marrom aqui, no caso Rosa e marrom Meu tem marrom Meu tem verde Tá, deixa eu ver aqui As outras cores Você libera com... Quanto mais você usa a espada Você... A armadura, eu acho que vai liberando mais Cheio de vigor Ó, tem o roxo, o lilás Eita, mano Da horinha Curtir Eu tô pronto, velho Isso Aí, juntou mais uns caras Doidão aí Beleza Agora o pau vai quebrar, mano Que agora eu tô pronto SS mais agora Vai estourar A barreira do jogo Olha o cara ali, velho O que? O Gazebalos Tá O cara vai dar uma espadada Vai matar todo mundo Nível 6, velho Nossa, que intenso Nível 6 É o primeiro nível 6, né? E esse Elion, nós já jogamos contra ele ou não? Essa foto aí Tá estranha, pô? É o mesmo? Tem qualquer, velho Olha o nome Elion Só o nome já impõe o respeito, velho Agora vamos ver Elion, olha lá É novo Ah, não Preciso de farm, velho Vou pegar umas paradas aqui Esse é diferente, hein? É diferente? É Epa Aí sim Tu achou ele? Tu acharam ele? Beleza Tava farmando umas Pedrinhas Corre, filha Corre Que nós vai Caraca, eu fui pro outro lado do mapa Tá mó trampo pra chegar aí Jogar um fogos aí também Eita Puxou um tatuzão louco, velho Vem, tatuzão Vambora Ah, é um tatu mesmo, velho Topeira louca Nossa Oh, shit Oh, filha da mãe Ai, quebrou meu ataque Olha as lava Nossa, esse bicho é doido, mano Esse é todo Caramba Ah, seu maldito Oh, mano Vamos arrancar o rabo desse bicho, velho Caiu, caiu Vai Vai, 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 vai Vai Vou dar um tiro na cara dele Mais um Ai Merda Eita Frel Olha a cauda do bicho, mano Aí, quebrou Ah, quebrou meu ataque no meio, velho Tá na metade Pega o rabo, pega o rabo, pega o rabo Ai, fogo, 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 fogo Pula, pulo, pulo Nossa, mano Ele pulou em cima de mim Certinho, velho Tá morrendo Tá morrendo Ih, sacode Vou cair, velho O bicho tá loucão Tá putaço Vai, vai Caiu, caiu Caiu Mano, sempre quando eu carrego minhas paradas Essa merda morre B, velho Que bosta B de bosta É que tinha um cara ali Você viu, mano O cara tava dando mil de dano Tranquilo Caraca, velho Coloca agora Relito É o hangar Se nós liberar essa parada lá, nós fazemos as mesmas missões, mano Tinha que sincronizar Como? Não entendi Tem que procurar aí Aham Missões e recompensas O homem no meio, mano O que que merece? Deixa eu ver Retorne para o mediador Tem que ir lá nele Estudando B, emotes Tá Deixa eu ir lá no mediador O homem no meio É Tem que ser de fogo E esse é de gelo Esse aí que você vai Então, eu não sei qual Eu tenho que fazer outras coisas, mano Acabei indo Acho que automático, velho Nem cliquei Tem que liberar as missões lá de patrulha, velho Tá muito rápido Eu tenho que parar e fazer a parada lá Já põe a mão na roda, hein Vai ter feito esses dois slots Ah, eu tenho um pronto também, cara Deixa eu ver aqui Não, tem que fazer Entendi Entrei Entrei automático É, tem que fazer a parada lá, mano Eu tenho que fazer para a gente ir na sintonia Senão fica desfocado Aí Não aparece para mim, mano Isso que é ruim Não aparece É novo também? Isso aí ou é conhecido? Isso é novo Vixe Ó, a musiquinha mudou um pouco Parece que o cenário mudou um pouco, hein Os bichos da noite são os mais perigosos Achei ele Eita, bichão cabuloso Vem aí, bicho Olha o contraste, mano Com o cenário, tá top, hein A espada do bagulho de fogo O que, tem outro? Tem dois? Vou mandar outro, finalizador Ah, tá, peraí Não consigo mandar Peraí, que eu tenho que mandar aqui Aí, mandei Ah, demais Dinossauro cabuloso Ah, vai se ferrar, mano Oh, filha da mãe Nem cheguei O bicho já chegou Estancando já Aí, velho Olha isso Ai, caramba Nossa, agora ele ficou louco Olha aí Que louco Mano, que top, velho Esse é top Curtiu Vai, mata Nossa, o bicho tá fazendo uma muralha, velho E desliza pra caramba no gelo O negócio é acertar na cara dele, velho Pra ele não dar patada Vai, vai Que ele caiu Vai, que ele caiu Ah, bem na hora que eu ia sair Nossa Se eu sair fora, já vou morrer Toma tiro Tá bolado Tá bolado Ah, saco Agora vai Agora acabou minha vida Boa Boa, boa, boa Tá cansadão Tá cansadão Nossa, não foi nem um terço, velho Quer dizer, foi um terço Ai, já era Nossa, tô quase morrendo Ó, tá vendo Eu batendo no chão Mil Mil e quatro de dano ali Vai, vai que acerta Acerta a cabeça dele Que ele vai cair Se for gabar Eita Ó, bem na hora que eu fui atirar Tá, vai se ferrando Tá, vamos lá Olha lá Tem um gelo voando aqui Tem um gelo flutuando aqui, mano Fechou? Manda aí Manda sinal Beleza, beleza Tô vendo a cauda do bicho Antes de eu lutar Eu preciso dar uma recuperadinha De nada Responda aí Já tô indo Aí, deixar essas duas aqui O bicho tá tonto Você deixou o bicho tonto Boa Tá louco O bicho tá brabo Vai, vai Vai, vai Tão cunho Tão cunho Deu uma rabada aqui também Tô indo aí, tô indo aí Não, você não, você não Ai, caramba Tomei outra rabada, mano Ah, eu vou cair Tem que ir lá me curar Acabar a cura Vamos que não vai matar essa praga Deu boa? Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Deixa eu sair do chão não Deixa eu sair do chão não Ai, me derrubou Me derrubou, mano Nossa, desviou bem na hora Que ele deu uma rabada Boa Boa, boa, boa Vou dar um tiro nele Olha isso, velho Tô dando minha certa ainda Vai morrer já já, mano Morreu, morreu Só fui falar Caceta, esse foi difícil, velho Não foi fácil não Pangar derrotado B, mano E D B de bola Mais 3 e mais 7 Vou focar mais na espada Mais rápido, velho Aham Merda Peraí, não começou a missão agora não Deixa eu ir lá resolver essa parada Deixa eu entregar agora também Vou arrumar os bagunos Terminei essa É missões de progressão que a gente tem que fazer, não é? O que eu tô fazendo é O mediador Tá, já fiz Então tem que ir lá na doutora lá que eu já fiz a parada Mais 6, boa Não, a doutora tá aqui em cima Aqui na anela Doutora, me pague Deixa eu ver agora Beleza Agora eu vou falar Pegar outra missão aqui Esperar ou sim Beleza Ah lá, minhas missões de patrulha Elas não estão liberadas e eu não sei o porquê Será que eu tenho que parar de treinamento pra fazer? Fale com o treinador Rosk É, eu acho que é lá Você tem essa missão pra fazer? Não Tu já fez, né? Eu acho que eu já fiz Ah, então eu tenho que fazer a de treinamento, eu acho, mano Que bosta Vamos lá Vou pra lá Só que eu não consigo por causa que eu tô vinculado a tu Vínculo É, eu tô saindo aqui Não, pô Dá pra você equipar as armas, cara Pra dar dano pelúrgico, dano de fogo Aí, ó Aí que é bom Tá, mas agora Vê se consegue me expulsar aí Não consigo sair Vou ficar um pouco na espada agora Sussurrar, não sei o que Não consigo sair, não Tirou? Boa Saiu do grupo É, esse é o problema Tem que ser um bagulho rápido Tem que falar com o treinador É, Valomir Forjar uma arma radiante com wheels Boren Já era pra mim tá progredindo essa merda Tô parado nessas missões de merda aqui Vou fazer agora uma espada, mano Espada mesmo Aí, ó Consegui Pronto Missões de progressão Retorne para o mediador Em qualquer equipamento forjado Ah, eu tenho que equipar uma célula, velho Onde é que equipa a célula mesmo, mano? É na forja? É um carinha aqui, ó Em cima aqui, ó É o mediador, será? Aqui é o... Deve ser o almirante, velho Tem que equipar uma célula pra dar progressão O mediador O mediador, um desses dois Ah, então Vou dar um zoio aí Você pode equipar sem estar com ele, mano É só você colocar aí É a missão, né? Tem que ir lá nele daí Aí você coloca e vai lá e entrega Mas eu posso colocar aqui agora Pode Mas eu tenho, deixa eu ver Inventário Equipamento pra... Especial Ah, mano Nascente Aqui, velho A paradinha Ah, velho Agora entrou outro tipo de barra monte, velho E os radiantes Sim Célula mobile Nossa, esse é doido, hein? Uma de dano sombrio Tem que ter, velho Ataques de barra monte O valemore O valemore é armas de dano sombrio, cara Ah, é? Eita, prela Vamos ver Ah, é aqui, ó Os bagulhos aqui das células, velho A velocidade de ataque após esquivar barra monte Dá pra me criar, não Beleza, mano Agora eu peguei o jeito da parada Ah, tá aqui, ó Tem que vir aqui no Will's Boring agora Forças especiais, mano Aí, ó Finalmente, mano Que droga Pedra no sapato do caramba, velho Não resolveu logo Criação Tá Retornar para o mediador agora Tem que pegar uns blinds lá depois naquele Tipo, museuzinho O homem e meio Fiz o mediador aqui Fale com Catherine Sockham Dessa maluca Catherine Sockham, eu acho que ela é pra cima, velho Ah, aqui Agora sim desenrolou, mano Olha lá, maestria Caçada Vamos ver Olha lá, agora Tá Patrulha, mano Olha lá, ó Patrulha agora, tá ligado? Agora que liberou essa filha da mãe aqui, ó De patrulha Aí eu tenho as missões Agora as mesmas missões que tu fez eu tenho que fazer, ó Bora Tá ligado? Ó Tem ígnea e tem neutra Qual que tu acha? Tem que fazer todas Qual que eu vou fazer primeiro aqui? O que você acha? Vambora Tem que convidar tu Chega aí Bora Entrou? Beleza Pegar o do gelo Patrulha Neutra Tem neutra e igne Então vamos neutra Neutra eu vou colocar a minha de choque aqui A mais forte Ah, tem um porcão ali ainda Que não foi Não apareceu ainda Tá lá É aqui que eu preciso Informação de caçada Equipamento Eu vou fazer o slot dessa parada Já tá feito aqui Neutro, né? É neutro Cara, eu vou fazer aqui com Essa aqui Aumento o dano contra bem emotes Enfurecidos Amplificador de munições Eita, caramba A Zazu é mais forte A célula da Zazu, né, mano? Fica com seu atordoador No golpe Tô ficando após evitar Ah, vou nesse aqui Agora sim, velho A parada tá ficando top Essa lanterna, velho Que esquisito Tem uma lanterna aqui Mas eu nem sei Mas eu nem sei aqui mesmo É, então Eu fiquei Eu vi esse bagulho de lanterna Mas eu não tô ligado ainda 45, 65 É, o meu equipamento de gelo É o mais forte que eu tenho, velho A roupa de ígne aqui É mais forte A calça ígne é mais forte 75 E a luva Qual que é a mais forte? É essa aqui mesmo Bora Tu não tá comigo, né? Tu tá, tu tá Só nós 3 mesmo O negócio é upar tudo, velho Nos 5x ali Já era Eu tô com um item agora Que eu vou pro 6 agora, velho Mais 6 Caraca, tu liberou o bagulho É gema? O que que tu colocou? Não, é Só um item que você precisa E aí eu preciso de mais Fazer mais um boss Do que o que nós fez Pra pegar mais dele Aham Aí, ó Se eu tivesse feito as missões Lá no começo, mano Nós tava de junto Aí, ó O bom é que todo boss Ele Vai valer muito a pena Todo boss Matar de novo Beleza Beleza Vou pegar esse boss aí Ah, corujona Eita Eita, corujona Eita, bicha tá brava Oi Tá, você não vai comer não? Bosta Eita, velho Eita, velho Mirou em mim Tô, tchau 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 Não consigo acertar Tchau Tchau É, ela tá tonta E fica longe Eeeh, agora sim, ó Conta toda a raiva nela Tá ótimo Agora o bicho ficou louco O que é isso? A gente tá doida, tá estordoada. Tá tonta. Dá um tiro na cara dela. Eita caramba, tá tudo verde. Ah, só porque eu ia usar um bagulho. Vou pegar o combo. Peguei. Acertei o tiro no final. Bicha louca. Ô, Fabio, eu vou dar uma parada pra jantar, mano. Beleza, mano. Vou jogar outro. Aham, vai fazendo aí. Peguei A, mano. Eu vou jogar outro jogo aqui, cara. Outro jogo? Beleza. Pois eu volto aí. Falou, mano. Eu vou jogar outro jogo aqui, cara. Obrigado.